Somos de uma terra em que o povo padece, mas não esmorece e procura vencer. Da terra querida em que a linda cabocla, de riso na boca, zomba do sofrer. Não nego meu sangue, não nego meu nome, eu olho pra fome e pergunto o que há. Somos brasileiros, sob qualquer teste, os cabas do Nordeste, aqui no Pará. Já dizia Patativa do Açarém, saudosa memória. Simbora! Todo tempo quando houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de repouco. Todo tempo quando houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de repouco. Todo tempo quando houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de repouco. Enquanto o fôlei tá tocando, tá gemendo, vou cantando e vou dizendo, meu sofrer pra ela é um só. E ninguém nota que eu estou lichavecando e nosso amor vai aumentando pra que coisa mais melhor. Todo tempo quando houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de repouco. Todo tempo quando houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de repouco. Enquanto o fôlei tá tocando, tá gemendo, vou cantando e vou dizendo, meu sofrer pra ela é um só. E ninguém nota que eu estou lichavecando e nosso amor vai aumentando pra que coisa mais melhor. Todo tempo quando houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de repouco. Todo tempo quando houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de repouco. Todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de revoco Todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de revoco Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus se eu pudesse acabar a separação A nossa imbeira igualada sanguessuga E nossa boca é de mais suga do que essa que nos dão Todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de revoco Todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de revoco Mas todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de revoco Mas todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de revoco Todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de revoco Mas todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de revoco Quando houver pra dançar com meu benzinho numa sala de revoco Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus se eu pudesse acabar a separação A nossa imbeira igualada sanguessuga E nossa boca é de mais suga do que essa que nos dão Mas todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de revoco Mas todo tempo quando houver pra dançar com meu benzinho numa sala de revoco Mas todo tempo quando houver pra dançar com meu benzinho Pra dançar com meu mal закон Quando pentru ab Erfahró 63 Mas todo tempo quando houver tempo Mas todo tempo quando houver tempore Per Twice o ano Garib calm Marib brands No prazo de uma morena quase morre um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor Um lampeão aceso, guarda-roupa escancarada Vestidinho amassado, debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No canto de um da cama, um rádio a meio volume Cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado meu velho, a voz de caçador Que tentação, uma morena me beijando feita abelha Da lua malandrinha pela brachinha da telha Fotografando meu cenário de amor Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela A voz de caçador, que tentação Uma morena me beijando feita abelha E a lua malandrinha pela brachinha da telha Fotografando meu cenário de amor Nos braços e uma morena, casimborra um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado O vestidinho amassado, debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede Uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, um rádio a meio balum Cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado meu velho, a voz de caçador Que tentação, uma morena me beijando feita abelha E a lua malandrinha pela brachinha da telha Fotografando meu cenário de amor Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado meu velho, a voz de caçador Que tentação, uma morena me beijando feita abelha E a lua malandrinha pela brachinha da telha Fotografando meu cenário de amor E a lua malandrinha pela brachinha da telha E a lua malandrinha pela brachinha da telha Que tentação me ampar honra E a lua malandrinha pela brachinha da telha Neném, neném mulher, o que aconteceu? Estão todos te querendo, tu vem ficar mais eu Oi, neném, neném mulher, me dá teu coração Eu me caso com você, nesta noite de São João Eu me caso com você, nesta noite de São João Olha, neném, neném mulher, o que aconteceu? Estão todos te querendo, tu vem ficar mais eu Neném, neném mulher, me dá teu coração Eu me caso com você, nesta noite de São João Eu me caso com você, nesta noite de São João Basta ver como estou, injetado sem amor Vem depressa, vem me abraçar E por toda a vida, nunca mais nos separar E por toda a vida, nunca mais nos separar Neném, neném mulher, o que aconteceu? Estão todos te querendo, estão todos te querendo Estão todos te querendo, tu vem ficar mais eu Oi, neném, neném mulher, me dá teu coração Eu me caso com você, nesta noite de São João Eu me caso com você, nesta noite de São João Neném, neném, neném mulher, me dá teu coração Eu me caso com você, nesta noite de São João Eu me caso com você, nesta noite de São João Basta ver como estou, injetado sem amor Vem depressa, vem me abraçar E por toda a vida, nunca mais nos separar E por toda a vida, nunca mais nos separar E por toda a vida, nunca mais nos separar E por toda a vida, nunca mais nos separar Maravilha, em nome de VM Produções Fundação Cultural do Estado do Pará E do nosso amigo Turu Os cabas do Nordeste E na gerência do áudio aí A galera, os engenheiros da turma Do nosso amigo Kennedy Na sanfona, é ele Diretamente da terra de Lampião Vicente Belo Hoje inaugurando as novas correias da sanfona Rapaz, não é que ela ficou bonita mesmo, viu Vicente? Ei menino, realçou a beleza dela Do meu lado aqui Nazabumba, mandando ver Também lá da terra do homem, viu? Marquinhos Morato Meu amigo Fera Nazabumba e no vocal E do outro lado aqui, do meu lado direito O nosso amigão aqui, engenheiro de áudio E também hoje no triângulo Nosso amigo Kennedy Maravilha Maravilha Eu sou Salviano Rolim Juntamente com essa turma maravilhosa A gente vai fazer o melhor do forró de pé de serra pra vocês aqui Beleza Segura Lá no meu pé de serra Deixei ficar meu coração Ai que saudades tenho Eu vou voltar pro meu sertão Lá no meu pé de serra Deixei ficar meu coração Ai que saudades tenho Eu vou voltar pro meu sertão No meu roçado eu trabalhava todo dia Mas no meu rancho eu tinha tudo o que eu queria Lá se dançava quase toda quinta-feira Sanfona não faltava, todo chote a noite inteira Um chote é bom De se dançar A gente gruda na cabocla sem soltar Um passo lá Um outro cá Enquanto o fole tá tocando Tá gemendo Tá chorando Tá afundando Reclamando Sem parar Lá no meu pé de serra Deixei ficar meu coração Deixei ficar meu coração Ai que saudades tenho Eu vou voltar pro meu sertão Lá no meu pé de serra Deixei ficar meu coração Ai que saudades tenho Eu vou voltar pro meu sertão No meu roçado eu trabalhava todo dia No meu rancho eu tinha tudo o que eu queria Lá se dançava quase toda quinta-feira Sanfona não faltava, todo chote a noite inteira Um chote é bom De se dançar A gente gruda na cabocla sem soltar Um passo lá Um outro cá Enquanto o fole tá tocando Tá gemendo Tá chorando Tá afungando Reclamando Sem parar Lá no meu pé de serra Deixei ficar meu coração Ai que saudades tenho Eu vou voltar pro meu sertão Lá no meu pé de serra Deixei ficar meu coração Ai que saudades tenho Eu vou voltar pro meu sertão No meu roçado eu trabalhava todo dia No meu rancho eu tinha tudo o que eu queria Lá se dançava quase toda quinta-feira Sanfona não faltava, todo chote a noite inteira Um chote é bom De se dançar A gente gruda na cabocla sem soltar Um passo lá Um outro cá Enquanto o fole tá tocando Tá gemendo Tá chorando Tá afungando Reclamando Sem parar Tchau, tchau Tchau, tchau Amenagem do senhor Luiz Que no próximo dia 13 Faz aniversário Faz aniversário Chega a ser o que eu quero Chega a ser aquilo bom Que no próximo dia 13 Chega a ser aquilo bom Quando eu me encontro com as garotas do Leblon Chega a ser aquilo bom É maricota, é mariquite, é marion Chega a ser aquilo bom É maricota, é mariquite, é marion Chega a ser aquilo bom Quando chega os domingos Eu vou correndo pro Leblon Chego na praia, te bongo com as meninas Chega a ser aquilo bom, aquilo bom Mas chega a ser aquilo bom, aquilo bom Mas chega a ser aquilo bom, aquilo bom Tem uma moreninha e tem uma marrom Tem uma loira sofisticadinha Chega a ser aquilo bom, aquilo bom Mas chega a ser aquilo bom, aquilo bom Mas chega a ser aquilo bom, aquilo bom Mas chega a ser aquilo bom Quando eu me encontro com as garotas do Leblon Chega a ser aquilo bom, aquilo bom É maricota, é mariquite, é marion Chega a ser aquilo bom, aquilo bom É maricota, é mariquite, é marion Chega a ser aquilo bom, aquilo bom Quando chega os domingos Eu vou correndo pro Leblon Chego na praia, te bongo com as meninas Chega a ser aquilo bom, aquilo bom Mas chega a ser aquilo bom, aquilo bom Mas chega a ser aquilo bom, aquilo bom Tem uma moreninha e tem uma marrom Tem uma loira sofisticadinha Chega a ser aquilo bom, aquilo bom Mas chega a ser aquilo bom, aquilo bom Mas chega a ser aquilo bom, aquilo bom Chega a ser aquilo, aquilo bom Ei, rapaz, é bom demais Uma praia E gente boa pra gente te bongar Segura Vicente Simbora Marquinhos Eita Kennedy Eita Kennedy Posso respirar Não posso mais nadar A terra tá morrendo Não dá mais pra plantar Se plantar não nasce Se nascer não dá Até pingada boa É difícil de encontrar Não posso respirar Não posso mais nadar A terra tá morrendo Não dá mais pra plantar Se plantar não nasce Se nascer não dá Até pingada boa É difícil de encontrar Cadê a flor que tava aqui? Poluição comeu O peixe que é do mar E o verde onde é que tá Nem o Chico Mendes sobreviveu Cadê a flor que tava aqui O peixe que é do mar E o verde onde é que tá Nem o Chico Mendes sobreviveu Não posso respirar, não posso mais nadar A terra tá morrendo, não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Não posso respirar, não posso mais nadar A terra tá morrendo, não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Cadê a flor que tava aqui O peixe que é do mar E o verde onde é que tá Nem o Chico Mendes sobreviveu Cadê a flor que tava aqui E o peixe que é do mar E o verde onde é que tá Nem o Chico Mendes sobreviveu Essa música foi uma homenagem do seu Luiz Gonzaga para o seringueiro Chico Mendes Grande Luiz Gonzaga, se vivo estivesse, hoje faria 112 anos Nesse dia, 13 de dezembro, amanhã portanto, nesse domingo maravilhoso Quando passei lá pro sertão Eu quis bancar de januário com meu folha e prateada Só de baixo, cento e vinte, botão preto, bem juntinho, como um negro empareado Mas antes de fazer bonito, de passagem por granito Foram logo me dizendo Dizendo a boca, racharia de salgueira, vó da cor Januário é o maior, é o maior E foi aí que respondeu, meio zangado, meu jacó Luiz, respeito é januário Luiz, respeito é januário Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é um ansioso e com ele ninguém vai Luiz, Luiz, respeito é o tubarco do teu pai Lá, 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 lá Lê, lê, lê Lá, 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 oe, lê Lá, 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 oe, lê, 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 lê. Quando eu parti lá pro sertão Eu quis vangar de januário Eu comeu folha e prateada Só de baixo 120 Botão preto bem juntinho Com o negro empareado Mas antes de fazer bonito De passagem por granito Foram logo me dizendo De Itabó, Carraxaria De Salgueira, Bodocó Januário é o maior, é o maior E foi aí que respondeu Meio zangado, veja a cor Luiz, respeita januário Luiz, respeita januário Luiz, tu pode ser famoso Mas teu pai é machinhoso E com ele ninguém vai Luiz, Luiz Respeita os oito barcos do teu pai 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 Quando eu passei lá pro sertão Eu quis vangar de januário Eu comeu folha e prateada Só de baixo cento e vinte Botou o preto bem juntinho Com o negro empareado Mas antes de fazer bonito De passagem por granito Foram logo me dizendo De Itabó, Carraxaria De Salgueira, Bodocó Januário é o maior, é o maior E foi aí que respondeu Meio zangado, veja a cor Luiz Respeita o januário Luiz Respeita o januário Luiz Tu pode ser famoso Mas teu pai é machinhoso E com ele ninguém vai Luiz Luiz Respeita os oito barcos do teu pai 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 Maravilha, os cabas do Nordeste Esse amigo de vocês aqui, salve Ana Rolim que vos fala Marquinhos Murato, Vicente Belo E o nosso amigão Kennedy, hoje fazendo parte do nosso quarteto Em nome de VM Produções Fundação Cultural do Estado do Pará Do nosso amigo Turu Somos os cabas do Nordeste, fazendo o melhor do pé de serra pra você E aquele passeio pelo forró de pé de serra? Ei! Ela era miudinha Botei seu nome, tamburete de forró Mas quando ela me deu uma olhada Eu sentei logo uma flechada O meu coração foi logo dando nó Ela era miudinha Botei seu nome, tamburete de forró Mas quando ela me deu uma olhada Eu sentei logo uma flechada Que o meu coração foi logo dando nó Ela dançando, balançando os cachos Que os cento e vinte baixos quase viram pé de bode O lado dela, um sujeito sem jeito E eu aqui com dor no peito Mas como é que pode? Tava tocando baião cheio de dedo Quando dei fé, tava tocando choupim Menina, você vai me dando asas Que eu levo você pra casa E a gente faz um monte de tamburetinho Menina, você vai me dando asas Que eu levo você pra casa E a gente faz um monte de tamburetinho É, lá no Nordeste Quando o sujeito é pequeno O pessoal chama tambureto de forró Ela era miudinha Botei seu nome, tambureto de forró Mas quando ela me deu uma olhada Eu sentei logo uma flechada Que o meu coração foi logo dando nó Ela era miudinha Botei seu nome, tambureto de forró Mas quando ela me deu uma olhada Eu sentei logo uma flechada O meu coração foi logo dando nó Ela dançando ali me deu ciúme Porque dizem que o perfume que é pequeno Cheira mais Ela brilhando no forró inteiro Apagar o candeeiro e derramar o gás Ai que vontade que chegasse o sanfoneiro Para tomar este folha aqui de mim Menina, você vai me dando asas Que eu levo você pra casa E a gente faz um monte de tamburetinho Menina, você vai me dando asas Que eu levo você pra casa E a gente faz um monte de tamburetinho Segura E assim é o forró de pé do céu Presta atenção nessa melodia Escuta a letra Simbora Até parece que eu tô lá no meu sertão paraibano Cadê a lenha da fogueira se afiliça? Cadê o milho pra assar? Cadê aquele teu vestidinho de chita? Que tu vestia pra dançar? Cadê aquele sanfoneiro Que eu pedia pra tocar? Uma canção da minha terra Um forró de pé de serra Que eu ajudava a cantar Quando eu me lembro disso tudo Se afiliça me dá vontade de chorar Cadê aquele balãozinho se afiliça? Que coloria o meu lugar Minha esperança ainda dorme se afiliça E eu com pena de acordar Quebra a panela no terreiro E a fogueira o meu lugar Uma quadrilha bem marcada Um belo São João de Latada Que era bom pra namorar Quando eu me lembro disso tudo Se afiliça me dá vontade de chorar A saudade é um parafuso A saudade é um parafuso Que na rosca quando cai Só entra se for torcendo Porque batendo não vai E quando enferruja dentro Nem distorcendo não sai Cadê a lenha da fogueira se afiliça? Cadê o milho pra assar? Aquele seu vestidinho de chita Que tu vestia pra dançar Quebra a panela no terreiro E a fogueira pra pular Uma quadrilha bem marcada Um belo São João de Latada Que era bom pra namorar Quando eu me lembro disso tudo Se afiliça me dá vontade de chorar Ei, rapaz, me deu saudade do Nordeste Vixe Maria, é Vicente Tu até lembrou de Ana Maria, né Vicente? Rapaz Ei, menino Segura Ei, menino É Veja no que dá Acaba encherido no salão Foi dançar com a mulher Pense só Pode não, meu amigo Eu dei um beijo Eu dei um beijo Eu beijei Ana Maria Por causa disso Eu quase entrava numa fria Ana Maria Tinha a tona Eu não sabia Mas quem diria Mas quem diria Pra bem dizer Foi sem querer Mas terminou em confusão A solução Foi confundir o coração Daí então Fiquei na vida de ilusão Agora Adeus Ana Maria Deus te guarde Para o amor No céu Santa Maria Aqui na terra O teu amor Ana Maria Como eu queria Dar outro beijo Matar o meu desejo Como eu queria Ana Maria Quanta alegria Quanta alegria Por teu querer Beijar a sua boca E ser de você O seu querer Beijar a sua boca E ser de você Se aveste não Eu dei um beijo Eu dei um beijo Eu beijei Ana Maria Por causa disso Eu quase entrava numa fria Ana Maria Tinha a tona Eu não sabia Mas quem diria Pra bem dizer Foi sem querer Mas terminou em confusão A solução Foi confundir o coração Daí então Fiquei na vida de ilusão Agora Adeus Ana Maria Deus te guarde Para o amor No céu Santa Maria Aqui na terra O teu amor Ana Maria Como eu queria Dar outro beijo Matar o meu desejo Como eu queria Ana Maria Quanta alegria Por teu querer Beijar a sua boca E ser de você Por teu querer Beijar a sua boca E ser de você Por teu querer Beijar a sua boca E ser de você Segura a sanfoneira Aquele abraço Para o meu amigo Gerre Gerente do Banco do Brasil Aqui em Castanhal O Gerre Que é lá de Parambu No Ceará O Gerre Foi por muito tempo Marquinhos Baterista Daquelas bandas Do Nordeste Que vinha pra cá Na época do Mastruz com Leite Que era a nossa homenagem Ao grande toca do vale Segura Amanhece na luz da campina Anoitece no meu coração Quanta terra Cabe nessa rima Só não cabe a minha solidão Maninha Meu amor Onde é que eu vou Qual o caminho Há de haver lugar Pra iluminar Nossos carinhos Eu quero todo seu amor Que todo mundo saiba Quero muito fogo Pra toda essa palha Quero um verso novo Pra continuar A fera vem descendo o morro Todo mundo corra Vem cuspindo bala Vem rasgando dólar Apagando as estrelas Respirando o gás Aí a minha natureza Não aguenta mais Aí a minha natureza Não aguenta mais Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer a luz Com teu sorriso É natural Correr atrás Do teu amor Tão sem juízo Tão sem juízo Viver contigo No jardim dos animais Amanhece na luz da campina Amanhece na luz da campina Anoitece no meu coração Quanto a terra cabe nessa rima Só não cabe a minha solidão Só não cabe a minha solidão Maninha Meu amor Onde é que eu vou Qual o caminho Há de haver lugar Pagando as estrelas Pagando as estrelas Tragando as estrelas Respirando o gás Assim a minha natureza Não aguenta mais Assim a minha natureza Não aguenta mais Fazer amor Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer a luz Com teu sorriso É natural Correr atrás Do teu amor Tão sem juízo Viver contigo No jardim dos animais Escava do Nordeste Embora Embora